Fala galera, tudo bem? Professor Alisson Barros na área. Chegou o momento tão esperado, nós vamos fazer, nesse momento, a análise do edital mais aprofundada da Prefeitura de Belo Horizonte. Nós vamos falar sobre a Banca RBO e, principalmente, nós vamos falar sobre o nosso curso. É um concurso bastante atípico e eu fico feliz de você estar aqui nessa nossa turma. Aliás, nesse vídeo, nós vamos falar sobre a parte de psicologia. Para a parte de saúde, nós temos um outro vídeo falando sobre isso também. Lembre-se, minha análise é bastante honesta. Eu quero aquele aluno que já tem um pouco de maturidade, não aquele aluno que está esperando de uma forma romântica que tudo aconteça conforme ele imagina. Concurso não é um processo justo, ainda mais numa Banca RBO. É uma banca ruim? Gente, a Banca RBO não é uma banca ruim. É sim, desculpe. Eu não vou mentir. Minha promessa foi essa, correto? Então, a análise sensata da banca é... A banca, ela é uma banca ruim, porque a forma de cobrar as questões privilegia tecnicismos. As provas anteriores, nós temos ciências, se não me falo a memória, de mais ou menos uns oito, nove concursos aplicados no campo da psicologia até agora. As provas anteriores versam prioritariamente sobre o campo, por exemplo, das teorias técnicas psicoterápicas, teorias da personalidade, um pouco de psicometria, um pouco de psicopatologia, onde nós não encontramos nesses editais da RBO, que aliás, não entrega a prova para os candidatos, é por isso que vocês têm dificuldade, não entrega, perdão, a prova no site, e é difícil você conseguir limpar algum tipo de prova da RBO, nós vamos ter algumas questões no nosso curso, não se preocupe, raríssimas. Apesar da ênfase, então, em TTP, a banca, ela não tem tradição. Então, é uma banca, tudo bem, quatro assertivas facilita muito a nossa vida para a Prefeitura de Belo Horizonte, mas é uma banca que não tem tradição nos assuntos que está cobrando, geralmente não pede bibliografia, e nesse concurso pediu, mas a gente tem essa vantagem. Primeiro, que é um curso de psicologia nova, olha que coisa bonita, mas deixa para lá, você já está no nosso curso. Pediu a bibliografia, se é uma banca tecnicista que pede bibliografia, o nosso trabalho aqui, da nossa empresa, é fazer o seguinte, pegar o máximo possível dessas bibliografias, organizar, deixar tudo muito claro para que vocês possam aproveitar, ter uma experiência com conteúdos que, às vezes, são bem complicados de serem entendidos, e também são difíceis, são de difícil acesso. Significa dizer, então, que nós vamos trabalhar com pelo menos 90% da bibliografia dada. Professor, eu gostaria que fosse 100%, eu também, eu gostaria também, deixa eu ser bem sincero com vocês, eu gostaria muito de trabalhar com 100%, de prometer para vocês, eu vou ter todas as obras tranquilas aqui para vocês, mas eu não posso prometer isso por questões legais. Nós já trabalhamos em concursos anteriores, onde nós falamos que nós íamos trabalhar com 100% e nós não conseguimos, e foi um problema dos Correios, não um problema nosso, época de greve de Correio é um problema danado, vocês devem lembrar disso. Então, para não gerar qualquer tipo de problema ou constrangimento legal, eu já aviso para vocês isso, nós vamos trabalhar pelo menos com 90% dos conteúdos. Maravilha? Claro, o máximo que der, talvez a gente consiga chegar a 100%, principalmente no campo da psicologia, no campo da saúde não. Tem um livro lá, que eu já entrei em contato, inclusive, com um autor, que eu estou esperando a resposta dele, que eu acho que não existe mais esse livro, não existe em canto nenhum, acho que nenhum autor mais tem, mas tudo bem. Esse é o campo da saúde, é outro vídeo, é com outro professor, também bonito que nem eu. E assim, brincadeiras à parte, quem tiver toda a bibliografia vai passar? Não, vai ter mais chances, claro, do que aquela pessoa que não tem, mas dentro da bibliografia você tem que ter um foco no que é concursado. Então, atualidades em psicologia da saúde, tem muita coisa que é abobrinha, que é enrolação, então um devaneio filosófico danado, típico dos autores, e aí daqueles autores lá, vocês vão entender o porquê, e aí se você não pega o que é concursar, você se perde. Então, é muito fácil você se perder. Se você tiver o curso do Psicologia Nova, você tem mais chances de passar? Muito mais. Gente, eu digo isso com experiência nos concursos que dão bibliografia em que eu trabalho. Então, você já vira um depoimento no nosso YouTube dizendo, cara, eu não comprei nada, só o curso, e passei. É isso. TJ São Paulo deu um monte de bibliografia, teve curso concorrente dando aula com os professores, os professores tinham escrito os livros, você ficava lá assim, abocejando, porque a psicanálise, não sei o quê. Não dá, né? A RBO, ela é tecnicista, ela tem essa base muito forte de uma visão mais técnica, aí quando você acha que ela vai pedir a visão principal, ela não pede a visão, ela pede um conceito, foco conceitual, foco técnico. Tranquilo? Vai ser um concurso muito concorrido? Acredito que sim. Graças a Deus! Quantos, sei lá, de 100 pessoas, quantas vão estar preparadas? Eu acho que 5%. E eu espero que desses 5%, tenhamos aquele 1% dos alunos do Psicologia Nova, que estão de fato entendendo, acompanhando, porque nós vamos trabalhar, pegar esse material todo, 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 todo. Gente, é uma coisa insana. Se você para para pensar, você percebe o quanto que isso é insano. Mas a gente gosta disso, a gente ama de paixão. Tanto é que todo domingo aqui, são 9h54 da manhã, gravando vídeo para vocês, olha que coisa boa. Antes do lançamento da aula, que já está pronta, diga-se de passagem, nós vamos tentar adiantar o máximo possível das aulas, claro. Podemos ter alteração no nosso calendário, é esperado que isso aconteça, porque meu sócio é os Correios, então os Correios dão trabalho de vez em quando, mas enfim. A ideia é, nós vamos pegar material, quadradinho, bonitinho, um livro, sei lá, de psiquiatria da criança e do adolescente, tem esse livro que é dessa grossura, caríssimo. Nós vamos destrinchar em mapas mentais e, na medida do possível, criar questões. Tem muito tempo até a prova e eu espero que até o final da data das inscrições, lá em abril, nós já tenhamos terminado tudo. É a minha proposta, eu espero conseguir fazer isso, tá certo? É uma coisa insana. Então, assim, por que eu digo que a cada 100 pessoas, só 5 vão estar alinhadas? Porque metade da galera vai quebrar no meio do caminho, a outra metade não vai conseguir, a outra metade da metade, né? Não vai conseguir estudar mais da metade do edital. Não adianta, é normal, é normal, gente, ok? Então, quem vai estar preparado? Quem conseguir? Estudar para a banca. E aí nós vamos ter muito desse foco aqui e eu quero que você pegue imediatamente o nosso planner de estudos, esse planner bonito, maravilhoso, que eu desenhei para vocês, porque é a partir desse planner que eu vou explicar cada uma das bibliografias. Eu vou explicar para vocês como deve ser mais fácil estudar, qual metodologia mais adequada. Eu vou sugerir algumas, mas cada um tem a sua, não tem problema. O que importa é que vocês saiam muito melhores desse nosso curso ao final e preparados para a prova. Para o que vier, eu não quero que vocês abram a prova e tenham um sustinho. Sustinho foi o que aconteceu comigo quando eu fiz a prova do TCU e me fez criar o Psicologia Nova. Vocês não têm isso. Garanto a vocês. Então, o nosso curso é feito para que vocês consigam ou gabaritar ou chegar muito perto de gabaritar as questões. Maravilha? Então, PDF aí na mão. Por favor, acompanhem comigo o PDF. Tem aqui, ó, planner de estudos, prefeitura de Belo Horizonte, muito bonitinho, fofinho. Está aqui, escreve o seu nome, não tem problema. Deixa eu me colocar aqui, talvez... Pronto, Alisson. É, está escrito aqui. Escreve o seu nome, o nome de quem irá aparecer na lista dos aprovados. Eu não vou fazer esse concurso, vou apenas dar a aula. Ainda bem, já sou concursado. Início da realização do seu projeto de vida. Então, escreve a data que você começou a estudar. Maravilha? Não enrole, não enrole. De verdade, eu espero que você imprima esse material e veja ele todo dia. Se você tem um sonho, você tem que ir atrás desse sonho. Na segunda página, nós temos os eventos da Prefeitura de Belo Horizonte. Então, nós já tivemos a abertura digital, a primeira aula do Psicologia Nova. Ah, professor, lançou outra aula, outro material. Eu posso ir anotando aqui? Deve. Então, sei lá, no dia 20 do 01, lançou outro material. Aí eu vou e escrevo isso. Olha que legal, que maravilha. Professor, mas o senhor costuma lançar com qual periodicidade? Nós vamos tentar ao máximo respeitar o nosso calendário. Mas é um concurso com bibliografia. Então, tem muita coisa que muda. Em algumas situações, eu vou avisar vocês nos grupos do WhatsApp. Sempre que eu lançar alguma coisa nova, eu lanço no grupo do WhatsApp. Maravilha? Eu aviso no grupo do WhatsApp. Eu tiro dúvidas no grupo do WhatsApp. Eu dou informações privilegiadas no grupo do WhatsApp. Por quê? Porque é uma turma especial. Qualquer turma do Psicologia Nova é especial, mas é uma turma exclusiva. Então, tem muita informação que, às vezes, é passada de conteúdo pouca dentro do grupo do WhatsApp. Isso já aconteceu em alguns concursos anteriores. O aluno, dois dias antes, era um aluno que, sei lá, estava sempre ali perguntando, acompanhando e tal. Dois dias antes, o professor foi na CLDF, inclusive. Tal assunto, queria que você desse uma enfatizada maior. Cara, eu tenho como dizer não? Não tem como. O cara estava sempre ali compartilhando os estudos no Instagram, arroba Psicologia Nova, diga-se passagem. Era um aluno que estava se mostrando sempre ali empenhado. Cara, motivava a turma, não tinha como. Não tinha como dizer não. E aí, nós fizemos uma aula adicional, dois dias antes da prova, com conteúdo extra, que, por coincidência, caiu na prova. O assunto não era nem Psicologia. Olha que interessante. Mas, de verdade, eu quero ter orgulho dessa turma, como eu já tenho de várias outras que nós temos no Psicologia Nova. Então, pega e vai anotando. Pode ser que eu lance uma aula no domingo à noite. Ah, professor, está para daqui a duas semanas. Não tem problema. Estuda no seu ritmo, porque dá tempo, contanto que você, de fato, estude. Então, temos aqui a nossa segunda página. Os dias vão passando e você vai riscando. Não tem problema, não. Alinhamentos. Então, essa parte dos alinhamentos é uma parte extremamente estratégica para a Prefeitura de Belo Horizonte. Por quê, professor? Porque é nessa parte dos alinhamentos que vocês vão ver que tem coisa que não encaixa. Então, olha só. Eu já tenho que avisar aqui. Os conteúdos pedidos não casam 100% com as bibliografias solicitadas. E as bibliografias, elas são sugestões. Mas, na prática, como a banca RBO tem uma linguagem mais tecnicista, mais conceitual, eles vão seguir a bibliografia. Até para evitar qualquer tipo de recurso. Mas, tipo, quando a gente olha para o primeiro tópico, a gente vê uma incoerência já. Nesse primeiro tópico, eu selecionei o seguinte. Primeiro tópico, abordagem familiar e assistência domiciliar. Se vocês pararem para observar direitinho, vocês vão perceber que o livro do Roudinesco não é da Família em Desordem, não é o melhor livro para esse assunto. Não é. Não vou mentir para vocês. O que a gente faz? A gente estuda. Então, o estudo vai ser baseado no edital. Maravilha? Sempre nas referências bibliográficas. Apesar de ser uma sugestão, pela minha experiência, é o que cai. Tranquilo? Vamos lá, então. Continuar falando aqui. Do lado esquerdo, eu coloquei todos os conteúdos. E do lado direito, eu coloquei as bibliografias indicadas. Lado esquerdo, os conteúdos. Aí, tópico 3, vai falar das relações da sociedade loucura. É Foucault na veia, minha gente. Não tem como errar. E é um assunto que a gente já está bem cansado de trabalhar, porque é um assunto comum. Na FGV, por exemplo, sempre cai Foucault. Mesmo que eles não peçam, sempre, sempre acaba caindo Foucault. Maravilha? Temos aí o item 4, legislação. E tudo que foi legislação, eu coloquei lá. Ah, é de Belo Horizonte? Coloquei lá. Nós vamos trabalhar com a legislação de Belo Horizonte? Com certeza. Por quê? Porque a gente quer resultado. Então, não tem nenhum esquema, não tem enroladinha, não tem rachadinha, não tem nada aqui, não tem besteira nesse sentido, não. Certo? Seguindo. Tem a parte da reforma psiquiátrica. Colocamos a bibliografia que nós acreditamos que seja mais adequada. As relações entre saúde mental, cidadania e educação. Então, me parece, me parece que esse campo de humanizações entra aqui, porque eu não consegui encontrar, eu não consegui encaixar em canto nenhum. Então, tem uma cartilha do programa de humanização, certo? Dessa visão do humanizações. Vou tentar colocar aqui. Não encaixa. Vou ficar com raiva, hashtag chateado. Vou procurar o meu ansiolítico. Vou fazer terapia. Não, isso aqui é vida adulta. Se você tem essas regras na mão, você domina, você aceita, a tendência é que você consiga ter um resultado bem melhor do que aquela pessoa que vai tomar um susto, que está muito preparada, abriu a prova, tomou um susto, reprovou. Sabe? Isso acontece. Já aconteceu comigo. Já aconteceu comigo. Então, de verdade, se você sabe a regra do jogo, você não sofre tanto. Vai sofrer. É normal, é vida adulta. Você está assumindo o risco de passar. Maravilha? Então, vem comigo. Vamos continuar aqui com a análise. Tem conteúdos que não encaixam. Aí tem o item 7. O item 7 nós podemos chamar de, deixa eu ver se eu consigo escrever aqui, faculdade. O item 7 é a faculdade de psicologia. Por quê? Porque tem tudo aqui. Eles colocaram tudo nesse conteúdo do item 7. Elementos, eu não vou nem ler tudo, gente, porque dá uma preguiça. No final, se eu terminar de ler agora, eu termino já o curso. Então, tem muita coisa de Freud. Freud tem esse texto que eu vou amar trabalhar com vocês. Freud, antipedagogo. Fantástico, fantástico, fantástico. Uma breve parêntese aqui. Teve um concurso recente. Fez prova recente. Os concursos continuam acontecendo. As provas continuam acontecendo. Viu? Viu? Então, ah, não vai ter concurso. Pode ser que a prova seja adiada. Tudo bem. Faz parte. Vida adulta. Ok? Nada de, ah, meu Deus, sofri. Talvez aconteça de você reservar alguma coisa e perder dinheiro. Faz parte. Assuma o risco. A vaga não é sua. Você vai lutar por ela. Ok? E aí, teve um edital que fez a prova recente. E aí, tinha lá. A pedagogia na visão freudiana. E Freud não encaixa com essa visão de pedagogia. Vocês já entendem o porquê? Se vocês não entendem o porquê, vocês vão entender nesse texto daqui, que é um dos que fala da visão freudiana em relação à pedagogia, essa história de conversão, tira a singularidade, etc, etc. Já sabe. O psicólogo e as políticas de saúde. Temos atualidades em psicologia da saúde, que é de 2004, então não é tão atual assim. A política de atenção à pessoa com deficiência. Aí, o último tópico, apoio matricial, núcleos ampliados de saúde e tal. Tem muita coisa desatualizada. Tem muita coisa atualizada. De verdade. Muita coisa até que os próprios autores já escreveram 15 anos depois outras coisas. Diferentes. Discordando. Claro que eles não falam, ah, estou discordando de mim mesmo quando eu era mais novo. Não fazem isso. Eu vou atualizar o conteúdo para vocês? Nunca na vida. Nunca na vida. Porque o examinador, ele tem a intenção de tirar desse material as questões de vocês. Então, ele vai fazer assim, ele vai pegar, folhear o livro, parou, opa, está o assunto, como é que eu trago isso de forma técnica de modo que não tenha recurso? É assim que vai acontecer. Podemos ter questões com gabarito alterado na prova da Prefeitura de Belo Horizonte? Sim. É o esperado. Uma ou duas questões, talvez. Dentro do esperado. Então, eu sempre vou colocar para vocês a vida real. O que está dentro do esperado. Certo? Então, temos aqui esses conteúdos. Essa página daqui, a página 3, vai servir para vocês darem um tique. Tipo, pô, eu tenho, eu não tenho. Lembrando, nós pretendemos trabalhar com 90% desses conteúdos, pelo menos. E agora vem o grande pulo do gato. Eu tenho muito orgulho de ter feito esse material, esse planner, para vocês, porque nós temos algumas novidades em relação aos planners anteriores que nós trabalhamos nos anos anteriores. Então, 2021 mudanças, muitas mudanças aqui no Psicologia Nova, diga-se passagem. Eu quero que você acompanhe esse modelo. Professor, mas eu quero fazer o mais elaborado. Eu não recomendo. Eu digo a você, pode fazer. Eu não estou obrigando ninguém a fazer nada do que eu estou orientando aqui, nada. Você pode, inclusive, comprar o curso e não assistir nada. E não fazer nada. Mas, se você seguir a nossa pedagogia, ao contrário do Freud, que é antipedagogo, se você seguir a nossa pedagogia, a tendência é que você consiga ter um bom desempenho. Então, simplifique. Tem muito planner com muita coisa. Talvez até esse aqui tenha muita frescura. O planner não vai fazer você passar, mas vai ajudar você a se organizar. Então, vem comigo. O que eu quero que você faça nesse planner? Que você registre o que você já estudou, já viu a aula em vídeo, já resolveu a questão, e que você controle o acesso a cada material. Então, eu vou te ajudar nisso. Dá uma olhadinha aqui. Nós temos esse planner especialmente elaborado para a Prefeitura de Belo Horizonte, onde nós temos as 31 referências bibliográficas, sugestões bibliográficas. Ah, já estudei, sei lá, Foucault, o poder psiquiátrico. É um texto curto e tranquilo. Eu já estudei o PDF. Então, eu dou um X aqui. Isso aqui era para ser um X, né? A letra é feia. Já vi o vídeo, assisti o vídeo do Psicologia Nova. Tranquilo, dou um X. Professor, mas eu quero assistir vídeo do YouTube. Tem vídeo no YouTube de muita coisa aqui. Na medida do possível, eu passo para vocês. Ah, um vídeo falando sobre Foucault, sei lá, sobre o livro dele, A História da Loucura na Idade Clássica. Tem vídeo na internet, muito bom, mas não é um vídeo concursado. Então, é assim. Substitua a Netflix pelo vídeo. Ele é secundário em relação ao curso. Se você tiver o livro, você estuda, estuda. O que é mais importante, na minha modesta opinião, pelos resultados que nós tivemos nos últimos concursos com bibliografia? É que você respeite ao máximo o material que a gente vai produzir. E aí, se tiver o material original, o livro em si, tiver condições de comprar, por exemplo, leia também. Faça as duas coisas. Se puder, se não, confie só no nosso material. Tem algumas entrevistas que falam, inclusive, isso. Ah, não comprei nenhum dos livros e estudei pelo Psicologia Nova. Se você quiser dar a sua entrevista quando for aprovado, não é obrigado, mas eu vou ficar muito feliz. De verdade. Então, voltando aqui para o nosso controle de estudos. O que vocês percebem? Vocês percebem que todas as bolinhas do lado direito devem ser preenchidas. X, 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 na medida em que vocês forem realizando isso. A grande sacada desse planner, e eu estou bastante orgulhoso desse ponto, é lembra que eu coloquei do lado esquerdo, lá em cima, os itens? Então, item 11, item 28, 30, 31. Cada item referente a uma referência bibliográfica? Pois é. Eu quero que vocês coloquem aqui na marcação de estudos. Então, no dia 11, eu estudei, sei lá, Dalgala Rondo, que é o 16. Está vendo? Item 16. Dia 11, eu estudei Dalgala Rondo. Dia 12 também. Dia 13 também. Porque é muita coisa. Vocês vão perceber que tem vídeo pra caramba. Estudei. Maravilha. E aí, vocês vão preenchendo. 31, 14, 02. Por quê? Vocês vão perceber que, na medida em que o tempo for passando, e aí o cruzamento aqui é bem básico, né? Dá pra explicar aqui. Temos 31 dias, alguns meses com 30, claro. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Junho é a data da prova. Aliás, maio, final de maio, dia 30 de maio é a data da prova por enquanto. Vocês conseguem preencher isso aqui. O que vocês vão perceber é, caramba, agora eu tenho a meta. Minha meta é essa, é essa, é essa. Só que, o que vocês vão registrar aqui, minha sugestão, vocês podem fazer um barquinho com isso aqui depois. Tira foto e compartilha, tá? Só pra eu ficar bem triste e marcar a minha terapia. O que vocês vão fazer com isso daqui é, depois do estudo, não é planejando, não é, ah, eu quero estudar isso, meu objetivo é isso. Não. Estudei, eu escrevo um número. Faz sentido isso? Eu espero que faça. Vamos seguindo. Nessa marcação de estudos, você vai marcar, então, o que de fato você conseguiu fazer. Aí tem espaço para as anotações, maravilha. Alinhamentos de saúde pública. Eu vou falar sobre isso no vídeo de saúde pública, não vou falar aqui. Tá? Mas tem um probleminha aí que vocês já perceberam, tem um pontinho de interrogação. Controle de estudos sobre saúde pública é a mesma coisa. Coloquei uma página com insights. Aqui eu não consegui colocar nada porque faltou criatividade, mas, sei lá, desenha alguma coisa. Desenha um professor. Quero ver como é que vocês estão de desenho. Não cai na prova, mas tudo bem. Então, saúde pública e psicologia. Eu desejo para vocês isso. Meu melhor desejo é, tenham acesso às sugestões bibliográficas. Se vocês não tiverem, eu espero que não haja nenhum prejuízo com relação a isso. Tenham acesso aos vídeos e PDFs do nosso curso. Tenho que fazer a matrícula, obviamente. Façam as questões. Vamos ter simulado no final do nosso curso. E aí tem um mnemônico próprio. Aluno de primeira viagem. Aluno com nível de ansiedade muito alto e que ainda tem um muito romantismo. Eu estou falando dessa forma, espero não soar tão debochado. Talvez só um pouquinho. Aluno de primeira viagem. Ah, eu quero tudo, eu quero estudar, eu quero saber qual é o caminho. Tem diferentes caminhos para conseguir chegar na aprovação. Diferentes. Eu vou dar algumas sugestões aqui. Quando eu falo para vocês, utilizem um mnemônico. Deixa eu baixar um pouco aqui a tela. Utilizem um mnemônico. É um resumo, ou o nosso material impresso, anotado, com os mapas mentais, com as questões, o seu próprio mapa mental, as suas anotações, o seu caderno de questões erradas, qualquer coisa, mas a informação entra na sua cabeça, é processada e sai para algum mnemônico. Minha recomendação. Professor, eu não consigo fazer assim. Faz do seu jeito. Não tem problema. Não tem problema mesmo. Algumas pessoas têm mais facilidade com métodos de ciclos de estudo, por exemplo, outras não. E nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Temos uma novidade no nosso planner que eu amei fazer. O que eu pensei? O que eu pensei? Eu tenho muito aluno supersticioso. Nessa turma de Belo Horizonte tem um aluno especial que é muito supersticioso. Todo mundo é, gente. Eu também sou. E a gente acha que isso é ciência. Não é. Por quê? Porque você, eu juro, pode gravar agora. Já está gravando, mas tudo bem. A prova de vocês vai ser de uma aleatoriedade gigantesca. Então, vocês vão te dar para um bocado de coisa e pode ser que das 31 bibliografias caiam questões sobre 5 apenas. Assim. Ou sobre, sei lá, as 31, se eles conseguiram juntar. Não sei. Pode ser que qualquer coisa aconteça. Então, vai ter aquele aluno que vai dizer, ah, eu acho que, como o Alisson falou, tem caído mais TTP. Psicotologia é quase TTP em relação ao resto. É, mais ou menos. Talvez caia mais isso. Aí a pessoa está naquele palpite. Sabe? Eu estou com a intuição. A intuição, ela é falha. Ela foi feita para falhar, diga-se passagem. Porém, eu quero que você preencha esse quadrinho. Então, você tem lá em cima, na parte de psicologia, os conteúdos com números. Tem aqui, em relação ao seu domínio. Quanto mais para a esquerda, mais você domina. Quanto mais para a direita, mais lascado você está. Quanto mais você sobe, maior o seu risco, o risco de haver algum tipo de questão. E, claro, você não vai desligar a sua intuição. Você vai continuar com a sua intuição. E eu quero que você alie a sua intuição com as coisas que eu vou falar no grupo do WhatsApp. Combinado? Um grupo só. Um grupo só. Nesse grupo exclusivo. Por quê? Você vai ver que tem alguns assuntos que eu, pela minha experiência, aposto mais. Estou sujeito a erro? Estou. E qualquer vez, qualquer situação em que eu fizer alguma jumentice, Alisson, desculpe a expressão, mas enfim, eu falo comigo desse jeito. Alisson, tal coisa, tal informação, sei lá, um erro de português. Na boa, conversa. A gente está aqui para fazer o nosso melhor, mas aí precisa de você ir do outro lado. Tem um risco certo. Tem assunto, gente. Tem livro que você olha e, cara, não encaixa na bibliografia. Não faz parte da área da psicologia. Considerando que o examinador seja da área da psicologia, eu acho que vai ser. Pode ser que não seja. É a vida real. Considerando que seja. Tem bibliografia. Das 31 ali, tem umas 3 que são praticamente inúteis. Falei. Mas eu falo mais sobre isso nos grupos do WhatsApp. Beleza? Então, seria o caso de vocês colocarem, por exemplo, aqui. Nessa coluna, na verdade. Perdão. Aqui. Nessa coluna daqui. Nessa linha. Um risco muito baixo de cair. Ah, aquele... Ia falar o nome. Eu coloco onde? Talvez eu não domine tudo. Provavelmente você vai colocar aqui, porque é difícil dominar aquilo dali. Tranquilo? Por quê? Porque na hora da revisão, você vai olhar para o seguinte. Cara, o que é risco certo? É aqui. Faltam 30 dias para a prova. Aqui está o risco certo. Isso daqui eu não domino. Isso daqui, se eu for para a prova, a tendência é que eu me lasque todo. Então, você consegue criar uma boa estratégia de estudo. É isso. É isso. Não tem segredo aqui. Vamos trabalhar bastante para que nós consigamos, de fato, um resultado. Para quem trabalha, quem já sabe trabalhar com método de ciclos, quem não sabe, tem um vídeo meu no YouTube, no curso Saga, do Psicologia Nova, que é um curso que ensina a estudar. É um curso bem baratinho, bem tranquilo, que se você nunca viu, entra lá no nosso site, escreve Saga, é o primeiro que aparece. Eu ensino a trabalhar de forma mais detalhada com método de ciclos. Então, nós temos nove ciclos aqui. Você vai refazer o seu planejamento de estudo, mas cem vezes é normal que isso aconteça. Você vai vencer apesar dos obstáculos, apesar das dificuldades, apesar da ansiedade, do medo, da insegurança, porque é um mundo de risco. Isso vai fazer parte. Então, se você já trabalha com ciclos, eu recomendo que você utilize essa folha. Se você não trabalha, não comece a trabalhar. Não. Por quê? É um choque muito grande. Primeiro assista o vídeo, experimenta a primeira semana. Não preencha isso aqui, não. Veja se dá certo para você. Tenta fazer isso por duas semanas, mais ou menos, porque é uma forma diferente de organizar os estudos. E, novamente, eu digo, nós temos vários caminhos possíveis até a aprovação. Certo? Então, nessa página daqui, página número 8, nós temos os ciclos. Coloquei nove ciclos. Aí você coloca o tamanho do ciclo direitinho, o início, meta de dias para a realização dos ciclos. São só duas matérias. Então, a tendência é que você comece com ciclos muito longos, de várias horas. Não sei quantas. Depende da sua semana ou do seu mês. 20 horas, 30 horas. Não é muita coisa. 18 horas. E, com o tempo, na véspera da prova, você tenha ciclos menores, de 2 horas, 3 horas. Vai de cada um. Perfeito? Vamos lá. Ah, professor, eu estou com dificuldade com relação a isso. Gostaria de contratar uma mentoria. Pois é. A professora Monique está chegando aqui na semana que vem. Aliás, chega amanhã. Chega aqui nos nossos estúdios amanhã para falar com vocês sobre o Acelera Psi. Reserva a sua vaga. Se você realmente acredita que isso pode mudar a sua vida, os seus estudos, a forma de entender, ter maturidade para tudo isso, de verdade. Foi um sucesso absoluto a primeira edição e recomendo. A professora Monique Mistura está de parabéns. Está fazendo sempre um trabalho maravilhoso aqui conosco. Seguindo aqui com a nossa apresentação, então, mentoria Acelera Psi é a única que eu indico, de verdade. Temos esse... Ah, isso aqui é maravilhoso. 30 dias. Faltam 30 dias para a prova. O que você vai fazer? Você vai ter um planejamento estratégico. Você vai anotar o assunto, você vai anotar a data do que foi estudado e o resultado durante 30 dias. Por quê? Meu amigo, você vai estudar para esses 30 dias. Ah, professor, tem alguém que passou na minha família bebendo. Véspera da prova, foi para a Disney e bebeu todas. O fulano de tal passou uma semana sem estudar. É, mas criatura de Deus, preste atenção no que eu vou dizer. Você é que nem eu. Você não ganha a mega cena da virada. Você é um jogo de, sei lá, de sorte, você perde. Quando você vai chutar alguma assertiva, você erra. Você nasceu pobre e lascado e já foi para o Serasa algumas vezes. Você teve uma infância onde todo mundo dizia para você, cara, tira isso do carrinho porque isso é supérfluo. Hoje em dia eu não faço mais isso, graças a Deus. Não compro besteira também não. Mas, cara, você batalha, você luta, você se esforça. Então, o que aconteceu com os outros foi sorte, de verdade, porque isso não influenciou na aprovação. Não influenciou, de um modo geral não influenciou. Então, assim, o que eu desejo para você, você pode desconsiderar o que eu vou falar agora. É uma virtude sua. Mas eu acredito nisso que eu estou dizendo. Você está estudando de janeiro até abril para se preparar para os últimos 30 dias. Nesses últimos 30 dias é que você vai catapultar os seus estudos. O material do Psicologional já vai ter finalizado, nós acreditamos nisso. E você vai ter uma ênfase naquela tabela que tem os foguinhos, os ícones dos foguinhos, vocês viram. O que é mais provável, o que é menos provável e tal, o que eu posso fazer. Meu ciclo de estudo já está menor, então você vai entrar no estado de flow. Você começa agora, com o primeiro dia de aula, mas você só vai chegar no estado de flow lá em abril e certamente em maio. Você tem que terminar tudo até maio. Maravilha? E aí você vai utilizar isso daqui. Ah, mas eu quero descansar. Minha avó falou que eu tinha que descansar. Não recomendo que você descanse na véspera da prova. Primeiro que você não vai conseguir. Você está muito pilhado, já vai estar comprometido. E segundo que eu já vi saltos ornamentais fabulosos um dia antes da prova. De verdade. Eu conto sobre isso no grupo do WhatsApp específico para o nosso curso. Voltando para cá, tem esse planejamento que não é megalomania, que é muito razoável. 30 dias antes da prova. Você senta o popote na cadeira e estuda o que você tem que estudar. Quem vai dizer isso? Você. Maravilha? Aqui. E a última página do nosso planner, para nós finalizarmos esse nosso vídeo, que, enfim, quase 30 minutos. Controle semanal de estudos. Imprima quantas folhas você quiser. Nesse controle você vai colocar, então, sei lá, vou imprimir 20 folhas. Tudo bem, fica à vontade. É a décima página. Anota. Hoje eu tenho que fazer isso. Meu compromisso é esse. Buscar filho na escola. Enfim. Coloca lá tudo o que você precisa saber. Você vai ter muita dificuldade em estudar e acompanhar o nosso ritmo de produção, que vai ser muito alto, diga-se passagem, se você não estiver organizado. Professor, eu só tenho duas horas de estudo por dia. Organize toda a sua vida para essas duas horas. Toda. Para que nada influencie. Desliga o celular, não se atrapalhe por nada e mantenha o foco. A caminhada vai ser longa. Muitos estão sendo chamados agora para esse concurso. Poucos vão chegar até o final. Os desafios serão constantes. Notícias do governo, de todos os tipos de governo que você imaginar. Vamos ter? Vamos. Porque estamos no Brasil. Então, vai ter gente, por exemplo, aconteceu isso ontem, gente. Eu estava num grupo de Minas Gerais, num dos grupos gerais de Minas Gerais, e um aluno falou, Alisson, ficou sabendo da criação de uma nova comissão para o concurso da Prefeitura de Belo Horizonte? E aí, na hora, tranquei. Fiquei com medo. Caraca! Droga! Brasil! Aí, eu fui conversar com ele. Não! É para o concurso da assistência social que vai acontecer, provavelmente, em 2021. E talvez traga vaga para a área da psicologia. Em Belo Horizonte, olha que notícia boa. O que eu estou dizendo é, você vai continuar com o seu caminho, nada pode derrubar. Vão jogar um monte de notícia. Seleciona. Tá? Ah, dentro do grupo do WhatsApp, talvez tenha algum troll, algum aluno assim, bem agoniado, que precise um pouco mais de atenção. Fora do grupo do WhatsApp, não alimente os trolls. Isso serve para a política, isso serve para estudos, para a vida real, para a família, gente, para o grupo da família, para a vida real da família, para tudo. Maravilha? Bom, esse é o nosso vídeo de introdução. Espero que vocês tenham gostado. É um vídeo que vai para o YouTube, é um vídeo que vai para a descrição do nosso curso. Aliás, não vou colocar no YouTube, não. Vou colocar só na descrição. Vou colocar no YouTube, sim. Vou colocar no YouTube, sim. Mas o conteúdo mesmo você vai começar a acompanhar a partir de agora, na nossa próxima aula. Bons estudos para você, maturidade, paciência e obstinação. Vai dar certo. Tchau.